O canal TV União Caicó no YouTube acompanha as discussões na Câmara de Vereadores em Caicó. Acompanhe o que disse o presidente da Câmara, o vereador Ivanildo do Hospital e ainda o também vereador irmão Renato Saldanha. De fato, a zona norte de Caicó foi contemplada com o posto de saúde no bairro Alto da Boa Vista, uma luta antiga do meu mandato, do vereador do povo, o vereador Ivanildo do Hospital, um posto de saúde existente naquele bairro, mas está interditado há muitos anos pelo Corpo de Bombeiro, porque a sua estrutura física não dá segurança aos usuários e eu consegui com o deputado federal Rafael Mota uma emenda de R$ 148 mil para a reforma do posto. Mas conversando com o prefeito doutor Tadeu, a gente chegou a um denominador onde o prefeito vai entrar com R$ 220 mil, ou seja, vai ser um projeto de reforma e ampliação daquela unidade. Vai ficar uma mega estrutura, o Alto da Boa Vista está de parabéns por ter acreditado, ter confiado na luta do vereador Ivanildo do Hospital e também na luta do prefeito doutor Tadeu, que não mediu esses esforços e conseguiu fazer o projeto que vai ficar um posto modelo para servir de exemplo para outros bairros e para outras cidades aqui da nossa região do Ciridó. E a luta continua, a luta do vereador Ivanildo do Hospital, que é uma luta incansável, né? Eu entrei na vida pública para servir o povo e eu me sinto feliz quando eu consigo levar para a comunidade ou para as comunidades, para os nossos bairros, projetos tão importantes. Eu sempre travo aqui no nosso legislativo, e também isso faz parte da saúde, a questão de calçamentos, saneamento básico, porque se trata de saúde também. Quando você tem uma rua pavimentada, você tem saúde. E graças a Deus eu posso dizer isso de público, que eu sou um dos edis, um dos vereadores, que reivindico mais calçamento para Caicó, porque eu sei da importância, quando você tem uma rua calçada, melhora o valor venal do seu imóvel, melhora a saúde do nosso povo. E enfim, eu estou travando uma luta aí junto ao Executivo, para a gente pavimentar também a rua José Lourenço da Silva, que já foi inclusive licitada. vão trabalhar paralelo, a rua José Lourenço da Silva, que é a rua da Igreja do Alto da Boa Vista, com o posto de saúde. E também tem outra rua nesse mesmo bairro, que é a rua Jornalista Severino. E outras ruas na zona norte de Caicó, precisamente no bairro Boa Passagem, que é uma luta, desde o meu primeiro mandato, o calçamento da rua São Paulo, da rua São Pedro, da rua Rodrigo e Alves, que liga a rua São João à rua Santa Luzia, projeto também da rua Santa Luzia, projeto também da Inês Fernando ligando, adotor Tulano à rua dos Ciganos. Estou falando isso, ouvinte, e essas ruas, breve, serão licitadas, porque já foi feito o trabalho de topografia, já foi feito o trabalho de engenharia, e o prefeito, inclusive, já encaminhou para a Caixa Econômica, e a Caixa Econômica está avaliando esses projetos, para fazer uma vistoria nas ruas, para dar, se Deus quiser, um parecer positivo, para o prefeito licitar, e a gente espera que, se Deus quiser, no momento próximo, a gente tenha aí ruas importantes para ser calçada em Caicó. Quero agradecer também, de público, a luta também do meu colega, amigo vereador Lobão, que ele sabe que, desde o meu primeiro mandato, eu sempre reivindiquei, e continuo reivindicando, o calçamento da rua São Pedro e São Paulo, e Lobão também, esse ano, reforçou, também pediu o calçamento dessas duas ruas. Então, não posso deixar de registrar, que é uma luta do Legislativo, é uma luta do prefeito, o prefeito está estendendo esses projetos, até para outros bairros de Caicó, isso são recursos que já estão garantidos, são recursos que estão, simplesmente, dependendo do poder do prefeito, poder, como eu falo, quando eu falo o seguinte, o prefeito tem que ter uma equipe polivalente, tem uma equipe de planejamento, tem que ter uma equipe de topógrafos, engenheiros, para acelerar o processo, que, às vezes, você consegue o recurso com deputado federal ou com senador, e, às vezes, você perde, a gestão perde o recurso por falta de habilidade de um prefeito que, às vezes, dorme no ponto e não consegue contratar ou convocar uma equipe preparada para desenvolver esses projetos. Então, só tenho a agradecer ao nosso povo e que Nossa Senhora Santana ilumine o coração do nosso povo querido de Caicó. Olá, pessoal, quem está falando é irmão Renato Saldanha, vereador aqui na cidade de Caicó. Estou passando neste dia para informar que estivemos quarta-feira passada, em Natal, junto ao deputado estadual Albert Dixon, solicitando a quantia de 120 mil reais para a reforma do posto de saúde, ali no bairro Samanaú, para atendermos aos anseios da população naquela localidade. Esperamos que dê tudo certo com fé em Deus. E outro ponto muito importante que estamos tratando também neste dia é que entramos com indicação nesta casa, solicitando o tratamento precoce referente à questão do Covid-19 para pacientes com suspeita ou com sintomas de Covid, para que estes, ao esperarem o resultado em suas residências, já possam ser medicados de forma precoce. Sendo assim, irá com certeza amenizar o impasse em questão. Sem mais para o momento, desejo que Deus lhe abençoe e que Deus abençoe o nosso povo querido de Caicó. Obrigado. Obrigado.